Oi gente, cá estou eu com mais um vlog para este canal, já deixa seu like no começo do vídeo, se não você vai se esquecer, se inscreve aqui embaixo, comenta e me segue nesse Instagram que está aparecendo na tela, que eu compartilho tudo em primeira mão por lá, gente. O vlog de hoje eu estou começando acelerada, né, como vocês podem ver, ela ainda acelerando vocês já na começo do vlog. Entrou uma mentoria, um encaixe, essa pessoa já vem perguntando, perguntando, ela falou, você pode me entender agora? Aí eu falei, por que não? Eu adoro essas coisas assim, sabe, sem planejamento, sanguíneo, né, gente? Então eu vou atender aqui essa mentoria, o Jefferson já acordou, está cedo ainda, as crianças não acordaram, então eu achei maravilhoso ela ter me chamado agora, porque não vai atrapalhar minha rotina em nada, porque meu marido ainda está em casa. Ah, e tem uma notícia boa, depois eu conto para vocês, agora eu tenho que chamar ela. O que aconteceu? O que aconteceu? O Jefferson fica, fica atrás de mim, nas águas, aqui ó, da torneira, e depois eu fiquei a se molhar todo. E aqui do lado temos a nossa princesa. Tu que viu o negócio? Tuquinho! Mãe, que viu o negócio? Tudo bom, iaia? Cadê minha iaia? Cadê minha iaia? Oi. Minha mentoria foi com uma colérica, gente. Oi, Ita, para com isso. Olivia, tira as folhas dessa cama elástica. Você também, Ita, ajuda ela. Tira as folhas da cama elástica. Tira isso aqui, ó. Pode tirar tudo isso. Não é pra ficar pulando, não. Tira primeiro. Então, atender pessoas de temperamento quente é muito mais rápido pra descobrir o temperamento. Porque elas sempre fornecem informações mais do que eu perguntei. Então, isso é maravilhoso. Você pergunta uma coisa, ela responde cinco. E eu já vou anotando. Já vou anotando várias coisas. Mas a colérica, em especial, porque o temperamento que mais fala é o colérico. Gente, o pessoal pensa que é sanguíneo. Não, sanguíneo cansa. Sanguíneo é muito elétrica. Então, ela dorme, ela cansa. Inclusive, o sanguíneo, ele dorme bem. Porque ele cansa muito. Ele é agitado. Então, ele precisa do sono pra poder ficar bem. Mas, enfim, a colérica fala bastante. Então, tem coisas que eu quero acrescentar na nossa conversa. Que aí eu mando áudio. Então, a maioria dos temperamentos que eu mando áudio depois falando sobre o temperamento. Pra poder... Porque eu gosto de entregar um negócio de qualidade. A maioria das vezes são coléricas. O que que foi, Ita? O que que você quer? Mas não vai abrir essa porta. Vira lá. Rodia. Pode rodear. O que que a gente combinou que a gente vai fazer? A partir de hoje? Cedo. Cedo, sempre ler a Bíblia. Por que que a gente vai ler a Bíblia? Pra gente conseguir o parque aquático. Não era essa resposta que eu tava querendo. Era outra. Qual era? É pra aprender a palavra de Deus. Eu sabia que era essa resposta que você só comodei. Leva a menina, mãe. Cuidado, cuidado, cuidado. Braba. Um amorzinho de pessoa, né? É, verdade. Uma doçura de criança aqui, ó. Uma doçura. É, verdade. Gente, minha casa tá virada. Domingo é aquele dia que eu descanso de fato. Eu não fico fazendo serviço. Só que assim, eu tenho um problema sério com porta, né? O que que é o problema com porta? Fechar a porta. Né? Olha que fácil. Nossa, o Jefferson faz isso comigo. Preciso guardar essas coisas, senhor. Olha isso. Cadê as irmãs que gostam de organização pra vir me ajudar? Tchau, tchau. Gente, tô muito feliz. Vim pra Maringá de moto. Pessoal no medo. Primeira vez que eu venho de moto, mas é muito mais econômico, muito mais rápido. Então, eu vim. Consegui entregar a chave da casa alugada, graças a Deus, gente. Não vi a hora que tava correndo, a gente pagando aluguel, correndo. Enfim, vocês sabem a luta que foi. Deu certo, graças a Deus. E aí, o que acontece? Já que eu tô aqui, já que eu tô no centro de Maringá, restaurante e escola. Daqui a pouco eu mando mensagem pro Jeff, ele vai ficar doido comigo. Vai falar, a gente come no queira, pãe rapidinho. Mas eu não vou demorar pra comer, gente. Eu vou comer rapidinho. Gente, que lindo que tá aqui. Essa é a minha toalha favorita, essa corvinha. Eu vou comprar pra minha casa. De tão lindo que eu acho. O rapaz já até me conhece aqui. Já veio dando risada. Sabe que eu... Gente, não posso vir no centro. Toda vez que eu venho no centro, eu arrumo um motivo pra vir bem na hora de almoço. Porque eu amo esse lugar. Eu como comida boa, de qualidade, com precinho baixo. De chefe ainda. Sentei aqui, gente. Tava com meu óculos horroroso, porque o outro já era. Esse é muito feio. Eu coloco isso aqui, eu fico parecendo as mulheres protagonistas de filme. Que ela é feia e fica bonita no final. É exatamente isso. Acabei de receber uma mensagem no meu WhatsApp comercial. Que é onde vocês entram em contato pra marcar mentoria. Do nada, corretora de imóveis. Eu falei, meu Deus do céu. Já deu um aperto no meu coração. Falei, pronto. Deu errado alguma coisa. Acabei de entregar essa chave. Tô toda feliz. Vim aqui comemorar. E aí me aparece um corretor de imóveis. Gente, eu não tô querendo ver corretor de imóveis nenhum. Enfim. Ela só queria o contato da minha psicóloga. Graças a Deus. Eu até mandei um ódio falando com ela. Falei, moça. Você quase atrapalha o meu almoço. Mas eu brinquei. É brincadeira, gente. Não era... É uma corretora de imóveis que não é daqui. Que tá querendo o nome da minha psicóloga. Mas, ó. Chegou a entradinha. Não, isso aqui não é entrada ainda. Isso aqui é um... É um agradinho que eles fazem. Ó. Batata frita, gente. A pessoa que tá de dieta, pode tá comendo isso aqui? Ai, ai, ai. Vocês me quebram aí. Vocês me quebram. Ok, já tem uma salada favorita na vida. Quando vocês perguntarem, salada Godoy. Perfeito. Hoje tá meio vazio porque eu cheguei... Não, tá meio vazio ainda porque eu cheguei cedo. Porque tem... Essa mesa aqui tá reservada. Mas o que eu tô observando é... Tem duas mulheres conversando ali que devem ser amigas. Muito legal vir aqui com a amiga. Eu quero vir com a Samara. Tem um casalzinho aqui. Muito apaixonado. Eu fiquei até com saudade do meu marido. Mas a saudade passou assim que eu mandei a foto pra ele. Sanguíneo. É o temperamento mais egoísta porque ele é mal interpretado. Na cabeça dele todo mundo vai agir igual a ele. Ninguém vai ficar chateado. Vai passar rápido. Então ele não consegue se colocar no lugar do outro. Ele acha que todo mundo tem que pensar como ele. Eu tô aprendendo isso. Aí eu tô aprendendo a ser mais empática com isso. Mas na vida eu automaticamente era muito egoísta. Só que ter esses momentos assim é maravilhoso, gente. Eu gosto da minha própria companhia. Eu não me sinto mal de estar sozinha aqui na mesa. Embora a companhia também seria boa. Só que eu amo a minha própria companhia. É incrível. Eu gosto de sair sozinha também, sabe? É muito bom. Porque aí eu mesmo delego o que eu vou fazer, o que eu não vou fazer. Enfim. Eu escolho aonde eu vou. Essa parte é muito boa. Muito mesmo. O Jefferson, quando ele ganha... Teve um dia que ele ganhou um almoço aqui no centro. Vocês acreditam que ele teve a coragem de falar pra mim que não ia comer? Porque eu não queria comer aqui no centro, sabendo que a gente em casa não ia comer a comida. Falei... Gente, sério, o que que tem? Obrigada. Olha a perfeição desse prato aqui. É o peixe. Aqui é a parte vegetal. Esse aqui eu acho que é de batata. Eu vou colocar na legenda ou depois eu leio pra vocês. Porque esse aqui tudo tem um nome maravilhoso. Tem uma explicação isso aqui. Mas fala assim, não tá lindo? Olha isso. Você pega um pedaço de peixe. Passa aqui na batata. E pega um pouquinho dessa Kobe Crispy aqui, ó. Nossa, você coloca isso aqui na boca. É experiência gastronômica maravilhosa. Chegou a sobremesa. Eu acho que é um manjar de coco. E tem aqui, eu acho que nozes crocantes. Esse coco aqui é coco queimado. Essa calda aqui deve ser a mesma calda daquele estilo pudim. E temos uma florzinha comestível em cima. Gente, esse dia eu fui atrás de comprar essas flores. Eu voltei sem elas. Porque é um absurdo de caro. Vem um monte. Então não compensa comprar pra fazer em casa. Vai no restaurante e come. Pronto. Pega o manjar. Porque ele não é muito doce. Passa um pouquinho de calda. E pega um crocante aqui de nozes. E pronto. Piscou. Tô em casa. Eu nunca tinha ido tão longe de moto. Sério. Eu tava bem receosa. Mas graças a Deus deu tudo certo. É um pouco friozinho, assim. Mesmo em dias quentes, você tem que usar a blusa pra andar. Porque bate um ventinho gelado. E aí, meu povo. Eu tenho carteira de moto. Mas eu tenho medo. Eu tenho medo de andar de moto. Porque qualquer errada eu perco a minha perna, né? Então, eu tinha esse receio. Só que por conta de economia, rapidez e várias coisas. Eu preciso me livrar desse medo. E aí, eu uso um lema pra minha vida. Que eu já falei na mentoria pra algumas de vocês. Quem fez a mentoria sabe. Que é, se tiver com medo, finge que tem coragem e vai com medo mesmo. A minha maior motivação não é tipo... Ai, Elaine, vai. Você consegue. Não. Você tem que fazer. É literalmente isso. Você tem que fazer. E aí, foi assim que eu comecei a dirigir. Dirigindo rodovia é... Você tem que fazer isso. E você precisa tomar cuidado. Porque qualquer errada, você pode perder a sua vida ou a dos seus filhos. Então, tem que fazer e tem que dar certo. Então, eu sou bem assim. Eu prestei atenção em tudo, sabe? Não corri além do... Ah, enfim. Cuidei. Cuidei. E eu... O tempo todo eu falava comigo assim na moto. Você tem que cuidar. Porque se você errar. Ou se alguém errar aqui. Né? Deus tem que agir também. Orei bastante. Você vai perder só a perna. Então, em nome de Jesus, isso não vai acontecer. Cheguei em casa. Tô com as duas pernas. Graças a Deus. Agora eu já vou voltar a trabalhar. Porque foi mais ou menos o horário de almoço dele. Embora eu demorasse três horas. Eu demorei três horas. Que eu me enrolar um pouco lá na imobiliária. Mas, graças a Deus, deu certo. Fui lá no Senac. E eu passei também pra buscar uns recebidos. Depois eu mostro pra vocês. E um presente pra Mari. Que eu também mostro pra vocês. Finalzinho do dia. Agora eu vou aproveitar a finalzinha... Finalzinho não. Meio da tarde. Pra brincar com as crianças. A gente vai fazer uma gincana de Olimpíadas. A gente vai fazer uma gincana de Olimpíadas. Não mexe com as formigas. Por quê? Porque elas podem morder. Eu consegui subir o marido pra poder. O que aconteceu? Ó. Eu chamei pra você fazer um negócio. Tá vendo? Corrida. Pular alto. Futebol. E subir na árvore. Então. Quem conseguir... Quem conseguir fazer essas coisas... Vai ganhar a medalha. E vai... E vai ganhar o confeira. Mas quem não conseguiu... Não vai ganhar a medalha e vai... Fazer o x. Você criou a competição pra você mesmo competir e ganhar. E eu ligo. 1, 2, 3 e já. Corre. Competição número 2. Quem pegar uma folha ali primeiro. A hora que eu falar já. Ô Mariana, vai um pouquinho mais perto do Ita. Você tá muito no meio. Mas por que o Lívia deve ficar lá? Não. Cada um no canto. Vai. Vem mais pro meio um pouquinho, Lívia. Isso. Vai. 1, 2, vai. Já. Pega fora. Pega fora. Vai. Vai, Lívia. Tenta pegar. Vai, Mari. Eu vou pegar. O Ita tá ali pra estragar. Pra atrasar vocês. É um obstáculo. É um obstáculo. É a sua Lívia. Pegou. Ganhou. Ganhou. Vem. Vou lá com o gol velho pra mim. Desafio número 3. É o do futebol. Vai ter que chutar a bola e acertar o meio do gol. A distância vai ser mais ou menos uns 3 metros. Nossos atletas estão hidratando aqui. Pro próximo desafio. A marca da bola vai ser aqui. E elas vão ter que chutar lá. Vamos ver se é fácil. Chuta aí, Ita, você. Não acertou o gol. 1, 2, 3, já. A Olívia vai tentar o ponto dela. E ela vem com tudo na bola. Vem pra cobrança. Aqui é o gol. Vai, Olívia. Já. Vai. Vai. Força que você consegue. Ela tá com o olho fechado. Chuta forte. Pera aí. Pera aí. Você conseguiu, Olívia. O que aconteceu? O que aconteceu, produção? Senhora, volta aqui. Volta aqui, volta aqui, volta aqui. O que aconteceu, minha filha? Se você chutar de novo, você vai conseguir. Vamos chutar de novo? Nossa atleta da hidratando. O que a senhora tem a dizer nesse momento? Nada. Nada, porque eu tô brava. Por que você tá brava? Porque sim. Vamos lá, então. Essa aqui vocês vão ter que vir aqui e pular aqui no tapetinho. Uma de cada vez. Ponto pra Olívia. Agora, Mariana, atleta, vem aí. Vai, Mariana. Sua vez. Vai conseguir, Mariana. Será? Mais um, porque faltou. Vamos lá. Então, mais um. O tapete vai estar mais longe agora. Não. Tá pronto. Pronto. Vai, Olívia. Perde. 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 Olívia vai perder. Bom, Olívia deu uma pequena queda. Isso tem desconto na pontuação. Vamos pra Mariana. Mariana, sua chance de fazer seu nome. Vai. Um, dois, três e... Eu sou a caminhão. Então... Eu sou a caminhão. Mariana, você é competitiva demais. Bom, hora do encerramento com a medalha da vencedora. O virando o Ipiranga mais desplacida, um povo herói que um brado retupante. O que a senhora tem a dizer sobre essa vitória? Nada, só agradeço pela minha vitória. Bom dia. E aí eu não sei onde que eu sujei minha mão e meu rosto. Mas tô aqui já de manhã. Hoje eu acordei às seis. Tranquilamente porque ontem eu tô cansada que eu gostei na cama dormir. Meus pequenos já estão acordados. Mariana. Itam também tá acordado e eu tô escutando o barulho da Yasmin. A única que não acordou é a que sempre demora pra acordar. Que é a minha... Não, mexa na minha filhominha, gente. Minha filhominha tá dormindo é porque tá com saúde. Porque a bichinha... Não tá dormindo, né? Tu tem alguma coisa errada. Deixa a minha filhominha dormir. Tô escutando Augusto Nicodemus enquanto tô preparando o café. Mas tá cheio de mosquetinha aqui, gente. Pensa que... Eita, quanta criança bonita! Trouxe pra vocês aqui fora o pão. Ele fica mais moreninho porque eu acho na airfryer. A airfryer é curtinha, então pega bastante calor aqui. Mas se ele não ficar moreninho assim, ele pode ficar cru por dentro. Então tem que ficar moreninho. Quem gosta de pão mais clareiro tem que assar no forno e gastar gás. Apenas isso. Mas aí o que acontece? Esse aqui passou por um processo de descongelamento de cinco a seis horas. Por aí. Ele fica simplesmente uma delícia. Cortando o pão aqui pra mostrar pra vocês como é que ele fica por dentro, ó. Fofinho, gente. Esse pão é um pão congelado, tá? Que eu fiz pra vocês no vlog anterior. Se você não assistiu, volta aqui no vlog. Vou deixar o link desse vlog aqui. Porque vai que você tá assistindo esse vlog muito tempo depois. E não vai ter acesso ao vlog anterior. Mas enfim, o vlog que eu ensino esse pão... Ou eu deixei uma receita bem explicadinha. Vai tá aqui na descrição do vídeo. Olha que delícia. Tá o livro. Vem, Yasmin, vem. Yasmin. Ó. Bora. Bora. Olha como meu marido tá indo trabalhar a coisa mais linda. Tem coisa mais linda que homem trabalhador, amor? Você não acha... Você não acha bonito o homem trabalhador? É, eu acho lindo o homem. É o homem trabalhador. Nesse carro que o Jefferson me leva pra... Quando a gente vai sair junto, ele é nesse carro aqui que ele leva. Com certeza. Por isso que... Gente, quando eu reclamo do saltinho, eu não sou preconceituosa. Foi o peso que eu tô... Onde o meu carro tava na reserva? E eu falei assim, ah, vou indo aí no posto, eu vou abastecer, né? Aí eu tinha que... Era 25 minutos daqui até lá no cliente. Beleza. Aí eu saí meio em cima da hora, tava escurecendo. Cheguei lá no cliente. Fiz o serviço. Falei, agora eu vou passar no mercado, vou passar no posto, né? Aí passei no mercado, aquela fila, fiquei preso no mercado, dando pra vir embora, vir embora. Quando eu cheguei aqui na Baixada. Que eu lembrei, falei, não abasteci não. E aí tá indo pela fé de novo, né? Trinta e poucos quilômetros. Já abastece cada 15 dias, cara. 15 dias? Ele é econômico. Vamos pra nossa leitura, Mari? O Ita começou a gritar aqui e eu nunca sei se é sério. O que foi? Eu nunca sei se é sério o que ele tá sentindo. Se algum bicho mordeu ele, se ele tomou choque ou se é simplesmente o Ita. Cada confronto é a sua espécie. Animais domésticos, animais que restrejam pelo chão. E os animais selvagens. E assim aconteceu. Deus fez os animais selvagens de acordo com as suas espécies. Os rebanhos domésticos de acordo com as suas espécies. E os demais seres vivos da Terra de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Você tá lendo mesmo. Você é o parlo. 26. Então, Deus disse, passamos de um ser humano a nossa imagem. Ele será a semelhança a nós. Criou Deus o homem a sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Assim das que os seres humanos caçam a própria imagem. Tudo que eles há no sétimo dia... Não, o versículo para é meu. No sétimo dia, Deus já havia concluído a obra que realizara. E nesse dia descansou. Deus abençoou o sétimo dia. E declarou o santo. Pois foi o dia que ele descansou em toda a sua obra criação. Esta é a história das origens do céu e da terra no tempo em que foram criados. Quando o Senhor Deus fez a terra e aos céus. Versículo 5. Número ímpar. Yasmim, para, para, para. Nenhuma planta, silvestres nem grãos, havia brotado na terra. Pois o Senhor Dão ainda tinha mandado a chuva para regar. O que aconteceu, Olivia? Você comer... O Ita quer trocar de maçã? O Ita quer trocar de maçã? Filha, é só falar não. Olha para ele e fala não, vou trocar. Gente, se você tem uma fleumatida aqui, senão ela fala não, tá? Viu? É só não. E pronto, é só falar não. O Ita falou, você não me manda. É, mas ela não vai trocar. Não troca não, tá bom? Não troca, fala que não. Fala assim, não. Quem pede maçã por acaso? Não vou trocar. Por essa razão, o homem deixará o pai e a mãe e se unirá a sua mulher. E eles se tornarão uma só carne. Gente, meu celular acabou de cair aqui. Trincou a tela. Não sei se vocês estão vendo. Está dando um reflexo aqui, ó. Ai, que vontade de chorar. Ai, meu Deus do céu. Papai está chorando mensagem. Estou vendo, filha. Estou vendo, estou vendo. Tem que ter mais calma, mãe. Calma, calma. Não se preocupa. Que tenha calma. Calma, calma. Gente, Gênesis é simplesmente um dos melhores livros da Bíblia. Assim, disparado. Toda vez que a gente está em conflito com os nossos papéis na vida, como pessoa, como esposa, como esposo, como filhos, a gente tem que olhar sempre para Gênesis. Porque ali é a base de tudo. Para a gente descobrir como resolve alguma coisa, a gente precisa ir na fonte de onde foi construído. Então, por exemplo, você vai montar alguma coisa, você precisa do manual. Quando você se perde, fala, meu Deus, o que eu fiz de errado? Corre para o manual. Quando, na verdade, o manual deveria ter sido lido lá no passo a passo. Mas aí, Gênesis é o nosso manual. Porque ali ele define como o homem foi criado, por que ele foi criado, a mesma coisa a mulher, por que ela foi criada. E uma vez que eu entendo o porquê, eu consigo exercer o meu papel de acordo com o que Deus criou para mim. E isso é excelente. Então, sempre que você se vê perdida como esposa, não tem um livro melhor para você ler que Gênesis e A Criação de Todas as Coisas. É maravilhoso, sabe? Eu estou lendo com a Mariana. A gente lê de forma intercalada. Eu leio o versículo par e ela lê o versículo ímpar. Às vezes, ela lê o meu e o dela. Mas fazendo uma bênção para nós, gente. Uma bênção. Bom, minhas irmãs, bora fazer o almoço? Vou fazer sardinhas, que eu já deixei descongelando à noite. Eu aproveitei uma promoção e vou fazer elas. Nossa, esses peixes parece que estão bem vivos, mas não estão, não. Uma coisa importante de ser feito para a sardinha é tirar a cabeça dela, que essa aqui não veio limpa, e passar o dedo aqui, ó. E tirar essa sujeira aqui. Panela de pressão, alho dourando, vamos jogar nossas sardinhas aqui. Agora, uma quantidade generosa de vinagre. Praticamente, meia xícara de vinagre. Uma quantidade generosa de extrato de tomate. Um pouquinho de sal. Água até cobrir. Safada da mole tá chegando, eu dei as cabeças das sardinhas pra ela, ela nem viu porque não tava aqui, porque é sem vergonha, tá na rua. Eu descasquei umas batatas bem mal descascadas. Vocês estão vendo que a casca tá bem grossa? Foi de propósito. E pressa também. Eu tô querendo fazer um purê de batata bem rápido, mas como eu tô usando a panela de pressão e eu só tenho uma, eu vou cozinhar as batatas na água, com um pouquinho d'água, pra tentar fazer um purê. Vamos ver se vai dar certo. Mas as cascas da batata, que ficou um pouquinho grossa, nós vamos cortar elas bem pequenininhas, juntamente com o couve, pra fritar. Passaram-se apenas 10 minutinhos e a nossa batata já está cozida. Então, fica a dica aí pra você que quer uma batata cozida mais rápido, descasca ela e corta em pedacinhos assim, ó, e coloca pra cozinhar. Coloquei no liquidificador aqui com um pouco da água do cozimento e vou adicionar um creme de leite. Agora é só bater por um minutinho, rapidinho, até ficar bem cremosinho, pra nós levarmos de volta pra panela. A casca de batata tá toda cortadinha em pedacinhos pequenininhos, dá até pra fazer batata palha com isso aqui, gente. Com a casca. Então, eu tô secando um pouquinho aqui com o pano, tirando um pouco da umidade. Nós vamos levar ali pra fritar naquela panela que tá toda munchada ali, mas é que eu usei a mesma panela que eu cozinhei a batata pra poder fritar a casca da batata. Trouxe o purê batido aqui só pra engrossar um pouco e coloquei quase um sachê inteiro de queijo parmesão desse fininho aqui e pensa num sabor incrível que deu. Gente, já vou passar pro prato porque esse aqui vai formando uma película. E, ó, sardinha também. Agora, na hora de empratar, vocês vão entender o que eu tô querendo fazer aqui. Piquei uma couve aqui. E como que você faz pra destruir um prato saudável? Você frita a couve. Corta a fininha assim e frita pra fazer a couve crispy. Então, vou pegar um pouquinho aqui, ó. Mandei mensagem pro Jefferson. Ele falou que tá a caminho. Gente, só pra vocês terem ideia, agora são 3 da tarde. Essa comida aqui é diferente que eu tô fazendo pro Jefferson, que as crianças já comeram a comida normal. Esse daqui que tem leite, eu evito de dar pro Ethan e pro Yasmin, porque eles andaram tendo diarreia com coisa como esse. A gente tá evitando. E aí, eu queria fazer esse prato pra poder imitar lá o Senac. Eu empratei aqui, tá super quente. Mas tem que comer quente mesmo. Só que até agora o Jefferson não chegou. São mais de 3 da tarde. Eu já almocei, mas eu vou montar a mesa ali, porque ele não gosta de comer sozinho. E vou comer mais um pouquinho pra fazer companhia pra ele. Pra as crianças eu fiz carne, arroz, feijão. Tá até aqui, ó. Pra as crianças eu fiz carne, arroz, feijão. E aí eles vão jantar a sardinha no jantar. Nossa batata feinha tá ali. E aqui tá o couve que eu tô apertando aqui no pano pra tirar a gordura. Bom, agora é hora de colocar o peixe por cima dessa parte aqui. Então eu vou colocar um peixe aqui. Vou colocar 3 peixes. Um aqui, outro aqui, outro aqui. O que eu comi lá no Senac era tiróapia. Esse aqui é só sardinha mesmo. Eu não sei se vocês estão vendo, mas o peixe não tem uma estética muito bonita, né? A comida, quando ela fica muito parecida com o animal, ela perde um pouco da beleza do prato, sabe? Então, tô colocando um molhozinho aqui. E nós vamos seguir a dica do Senac. Colocar couve crisp em cima desse peixe. Claro que eu queria ter todos os temperos que tem lá. Maravilhoso, por sinal. Mas não tem. E associado ao crisp, eu vou colocar as batatas aqui também, ó. As batatas é coisa minha mesmo. Criação minha. E o Jefferson não pode demorar, porque esse prato não pode esfriar, gente. Eu mandei pra ele, cadê você, amor? Ele falou, tô chegando. Chegando igual Minas Gerais, né? Chega nunca. Ficou uma delícia. Eu só não quis gravar meu esposo e tal, porque ele fica meio sem graça. Porque o trabalho dele, ele se suja bastante. Então, tem dia que ele chega bem mais sujo que os outros dias. E aí, ele fica meio assim, sabe? De eu gravar ele. Já não gosto que eu gravo ele, né? Que dirá que até quando ele suja. A gente tá acostumado de que amor é sentimento, né? Essa história hollywoodiana que você tem que sentir e você olha e se apaixona. E na verdade, isso é atração física, isso é fogo, isso é sil, isso é paixão, sabe? Porque o amor, ele é uma decisão. Assim como o perdão, também é uma decisão. E baseado nessa decisão que Jesus nos ensina que nós precisamos e devemos amar também os nossos inimigos, nós precisamos entender que ele é cíclico. Ele tem que ser cultivado. Então, já vi, já vi, assim, recebi comentários de pessoas dizendo Ai, eu perdi total a admiração do meu marido. Porque ele desleixou com isso, desleixou com aquilo. Claro, a princípio, a primeira coisa que precisa ser feita é essa comunicação ao esposo. Porque tem mulher que reclama com todo mundo, menos com quem ela precisa que mude, né? Então, primeiramente, fale com o seu marido de uma forma franca e amável. Mas existem coisas que surtem mais efeito através das suas ações do que através das suas reclamações. Tem uma frase que eu amo, que eu acho que é do Josemar Bessa, que diz o seguinte. Pregue o evangelho. Se necessário, use palavras. Ou seja, as suas ações, elas vão falar muito mais do que as suas palavras. Principalmente no casamento, que também é um processo do qual homem e mulher passam pela santificação. Porque é ali que nós somos expostos, que os nossos pecados, eles ficam evidentes. Juntamente com a maternidade, que revelam um pouquinho dos traços do nosso egoísmo. Do quanto nós precisamos aprender a nos doar, sabe? E o egoísmo, ele é todo quebrado ali na maternidade. Ele vai começar que o seu próprio corpo você comece a dividir com outra pessoa, né? Já começa por aí. Nem o seu corpo é só seu durante algum tempo. E aí, veio o ponto. Eu decidi que eu vou amar o meu marido, independente dele ser ou não o que as minhas expectativas querem. A primeira coisa que a gente precisa é baixar um pouco essas expectativas. Porque a mulherada fica assistindo dorama, fica assistindo novela, fica assistindo filmes. E cria uma expectativa de homem ideal, que só tem lá. Pode ver que o povo que é famoso nem para muito tempo casado. É só lá. Eles arrumam um cara bonito, que é maravilhoso, que é isso, que é aquilo. E a mulher fica lá, apaixonada. Mas aí vem o ponto. Você começa a plantar na vida do seu marido. Que tipo de homem você quer que ele seja? Eu não tinha, até um certo tempo, as virtudes do meu esposo que hoje eu tenho. Mas, ao invés de ficar reclamando, eu fui apresentar, orar ao senhor. E também fazer a minha parte e começar a plantar na vida dele de alguma forma. E eu estou falando isso para você, para você observar o seu marido e pensar o que tipo de homem você quer que ele seja. Um homem segundo o coração de Deus? Um homem bíblico? Ah, eu quero que ele seja aquele homem romântico do começo. Mas você é aquela mulher do começo? Provavelmente não, né? Então a gente, para cobrar, nós somos maravilhosos. Mas, para entregar o que é nosso dever também, não, não somos tão maravilhosos assim. Eu não tenho feito assim, na espera de receber tudo que eu tenho recebido do Jefferson. Mas, graças a Deus que isso tem acontecido. E tem sido tão maravilhoso estar nesse lugar. Deus é muito bom, gente. Deus é muito bom. Nós precisamos de Jesus. Sempre. Para moldar a nossa vida, o nosso lar, o nosso casamento, a nossa família, nós precisamos de Jesus. Você não me pega! Você não me pega! Você não me pega! Você não me pega! Hora de colocar o pratinho. Bom, as crianças estão tomando banho. E a Yasmin está aqui. Tem que tomar banho também. Lavei só a mão dela, porque ela não quer esperar. Quer comer. Bom dia! Gente, essa cara de choro aqui é porque eu gravei finalmente. Lembra que um vlog aqui eu falei que tinha um livro que tinha me quebrado, eu? Eu estou até com o coração assim apertado, porque eu gravei o vlog de leitura dele. Vocês estavam me pedindo. Eu não falei o nome do livro ainda, porque eu queria que vocês assistissem o vlog. Porque eu queria introduzir o assunto para que vocês entendessem a base de tudo aquilo ali, né? E aí eu estou chorando que toda vez que eu começo a ler aquele livro, eu tive que ler uns pedaços no vlog. E aí me emocionei, porque Jesus é maravilhoso. E todo mundo precisa de Jesus, né filha? Você precisa de Jesus? Sim, sim, sim! Vamos tomar café agora, gente? Na verdade as crianças já comeram, elas vão comer de novo. Porque fiz pão de queijo. Eu esqueci de colocar o pão para descongelar à noite. Acordei, era coxa 5 da manhã, eu coloquei o pão. Só que ele não cresceu. Deu uma esfriada, ó. O sol foi embora. Não temos sol hoje. O pão veio crescer às 10 da manhã. Aí eu coloquei para assar e dei pão de queijo para as crianças. Só que agora nós vamos comer, porque eu já posso comer. Eu estava de jejum, fiz uma mentoria. Não sei se vocês notaram que ele fica bem moreninho, né? Na airfryer. Porque na airfryer, gente, ele recebe calor muito perto. Então não tem como ele assar e não ficar moreninho. Mas no forno, ele recebe o calor de baixo. O calor bem distribuído. Então ele não fica tão moreninho para ficar assado. Mas se você assar na airfryer como eu, para economizar gás, vai ser pão moreninho mesmo que a gente quer. Né? Mas tudo bem, o moreno é bom, né, gente? É bom o moreninho, né? Gente, a receita... Ó, eu vou cortar esse pão aqui que eu acho que está super macio. Já tomei meu chá, só que eu não posso quebrar o jejum com pão. Porque é muito pesado. Então eu vou fazer um ovinho para mim e vou comer um tomate, alguma coisa assim. Para não quebrar o jejum com pão, porque é muito pesado. Eu estou há 17 horas sem comer. Já estou... Ai, coisa... E toda vez que eu faço jejum, eu acho que eu estou mais magra do que o outro dia. Mas é tudo coisa da minha cabeça, sabe? Porque o emagrecimento demora. É um processo devagar, né? Ó, mas o jejum mexe tanto com a minha autoestima porque eu coloco roupas que geralmente eu não uso no dia a dia porque eu acho que estão muito gordas para usar, sabe? Como essa aqui. Eu fiquei tão chateada que o Jefferson não comeu o pãozinho porque não estava, não tinha crescido. Pega a margarina lá, filha. Eu devia ter colocado... Nossa, gente, olha isso. Olha isso aqui, quentinho. Vocês estão vendo a fumaça sair? Olha aqui. Olha isso. Olivia, ó. Eu fiquei tão chateada que o Jefferson não tomou café, não comeu o pão. Você passa a manteiga assim, ó. Ó, ó. Pera aí. Ó, a manteiga derrete. Olha isso. Por que que Yasmin está chorando? Não está com medo de passarinho. Vai, Yasmin. Sobe, filha. Vem, filha. Sobe. Você não quer carregar sua irmã aí? Tadinha. Fez um calor terrível a semana toda. E agora está dando previsão de chuva e geada. Maridinho fez canjica, só que o dia que ele foi comprar canjica, não tinha canjica branca. Nós preferimos a branca. Como não tinha branca, ele comprou amarela. Mas ele deixou amarela de molho por tanto tempo que ficou uma delícia. Que a branca é mais gostosa, né, gente? Começou a chover hoje aqui, mas a previsão era para amanhã, gente. O Jefferson está pegando o sofá e o banco, porque para não ficar na chuva. E assim, a gente, depois que mudou para cá, a gente sempre está de olho na temperatura, né? No clima, porque se a gente quer plantar alguma coisa, quer fazer qualquer coisa, tudo depende do clima, mas também as coisas que ficam no externo da casa, né? A gente vai ficar meio mutuadinho dentro de casa agora. Essa parte é difícil, porque é tão gostoso nos aventurar nesse quintal. E a Yasmin acordou. Estava dormindo e acordou. Enfim, a camelástica a gente deixa na chuva mesmo, mas as outras coisas nós vamos pegar. O seu castigo nos traz paz. O seu castigo nos traz paz, 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 paz O dia de vício chegou Hoje está fazendo 6 graus E nós fomos pra igreja, acabamos de chegar Tá todo mundo encapado aqui Ontem eu fiz um Espera um pouquinho Mamãe já pega Ontem eu fiz um caldo e eu não gravei E eu resolvi fazer hoje Pra gravar Ainda nesse vlog E aí eu passei no mercado agora na volta Que eu tenho batata e cenoura aqui Mas eu queria um pouco mais Porque eu vou fazer maionese Então vou gravar o caldo pra vocês hoje Igualzinho eu fiz ontem Foi bom eu ter feito ontem pra ver onde eu errei Onde que eu posso melhorar O que você quer? Bota a mão A dona Iaia continua com aquela novela dela de não andar Só que aí eu resolvi tratar em cima do temperamento dela Que é o mesmo meu E ia falar sério com ela Chama ela Isso Dá licença Olivia Isso Olha lá Olha pra ela Chama Vai Yasmin Vamos mandar vamos Chama ela amor Mas seja firme com ela Não fica a mamãe não Isso Fala firme com ela Yasmin vem aqui Vem Empacou Yasmin Vem aqui Vem mamãe Vamos Vamos Dá a mão pra mamãe Vamos 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 Anda vem Gente eu enchi a panela de pressão Tá bem cheia De batata e cenoura Eu não sei a quantidade de batata e cenoura que eu coloquei aqui Porque eu vou cozinhar tudo junto Porque metade vai ser pra fazer maionese De domingo E a outra metade pra fazer o caldo Mas no cálculo aí Sempre a batata tem que ser mais do que a cenoura Porque a batata é mais gostosa que a cenoura E o gosto da batata tem que ser mais forte do que a cenoura Então vamos lá Pra cada 4, 5 batatas uma cenoura Ou menos Uma 6 batatas Uma cenoura pequena A cenoura ela dá um saborzinho E uma cor gostosa Mas ela não é tão gostosa quanto a batata Bom Meu povo já tá comendo Porque Chega com fome da igreja E eu já deixei caldo de ontem Eu tô fazendo o caldo de hoje O que a gente tá fazendo aqui? Eu tô com o liquidificador Não sei se o áudio tá bom Espero que sim Tá todo mundo fechado aqui dentro de casa Fica meio abafado, né? Vou tirar a casca da batata E já vou colocar direto aqui Aí você fala Ela ainda Essa batata não tá quente? Pois é, gente Minha mão ficou imune à quentura Porque Eu tô tão acostumada a pegar coisa quente na mão Que eu não sinto mais a quentura que muita gente sente Aí a cenoura também tá quente Eu corto ela em pedaços um pouquinho menores Tá vendo que ela tá molinha também, né? E vou colocando a batata e a cenoura Pra bater Tem que bater De pouco em pouco, né? Porque Não dá pra bater tudo que tá aqui na panela Vou usar um pouquinho da água do cozimento Pra poder bater isso aqui Ó a fumaça subir Ele tá laranja assim Porque tem bastante cenoura Mas os próximos vão ficar um pouquinho mais claros Porque só tem mais uma cenoura pra bater Vamos bater tudo isso E vamos levar pra panela E o que eu vou fazer na panela? Vamos dourar cebola Com linguiça calabresa Mas você pode trocar por frango, tá? Que é até mais saudável Calabresa na panela Vocês estão vendo aí? Ela tá dourando Tá douradinha Pra estar gostosa E aí essa aqui eu não precisei colocar óleo Porque ela já é uma calabresa meio gordurosa Mas se você for fazer de frango Faz seu franguinho ali Criado Ou em cubinhos Escolhe o jeito que você quer fazer seu franguinho E depois Se estiver pronto Aí você vai adicionar o caldo Pra gente começar a temperar esse caldo Vamos jogar o nosso caldo batido Agora vamos aos segredos do tempero Eu vou colocar cebola em pó Que você consegue comprar na loja de produto natural E vou colocar mais ou menos umas 3 colheres Sempre que eu faço uma carne de panela Ou um frango cozido Eu guardo o caldo Na outra eu usei caldo de frango Essa aqui eu vou usar caldo de carne Tô precisando fazer mais caldos Então eu deixo congelado na geladeira E você coloca esse caldo lá Natural Aquele caldo mesmo que a carne solta Você coloca lá Gente, olha Dá um sabor E ele congelado assim mesmo Ele vai derretendo Conforme vai cozinhando aqui o caldo Vou vir agora com cebolinha cortada E eu também cortei uns talos de couve E um pouquinho de couve também Gente, isso aqui também vai dar um sabor Enquanto o nosso caldo aqui vai ficando pronto Eu já vou separando a louça aqui pra lavar E vou fazer um pãozinho de alho Pra comer junto com esse caldo Que fica maravilhoso Ah tá, esqueci Tem que regular um pouquinho de sal também É que eu já tirei uma parte Pra dar pras crianças sem sal Porque eu já tenho o sal dos ingredientes Ó, você vai pegar o pão assim Sabe aquele pão meio amanhecido? Esse pão aqui acho que é de ontem Ou anteontem E aí cortar ele em pedaços assim, ó Cada pão dá pra fazer uns quatro desses Então rende muito Pega o pãozinho amanhecido E aí eu peguei três colheres de maionese Um dentro de alho E um pouquinho de cheiro verde Que nem tá aparecendo, né E vou passar no pão Gente, ó Vou passando aqui Ó, vou passando aqui O cremezinho de alho Com a maionese E aí eu vou vim Com uns pedacinhos de mussarela Uns pedacinhos pequenininhos mesmo Assim, ó Um trenzinho assim, ó Gente, pra ficar ainda melhor Pega um pouquinho de orégano E joga assim, ó Só por ciminho Um pouquinho de nada Parece que é pouco Mas faz diferença também Na hora de comer Fica com gostinho muito bom O livro já tá com sono O livro já tá com sono Tem que colocar pra dormir, mano E bora assar no nosso airfryer Por dez minutinhos no máximo Olha lá Bom, gente Saiu do forno, ó Foi sete minutinhos E olha o resultado Isso aqui é pão de alho, gente Pensa na delícia Comer isso aqui com caldo Todo mundo aqui de casa ama Deixa eu pegar pra ele agora Não, Eita, não? Prontinho, gente Enfim, agora eu vou parar pra comer E ainda coloquei o pudim Passar no forno Na airfryer Então Hoje Eu tô muito elétrica Tenho que descansar Pra poder ir pro cu Bom, minhas irmãs Apareci aqui Pra vocês no dia seguinte E olha Tá muito frio E eu lavei o cabelo hoje Pela fé Totalmente Porque o meu cabelo Ele é oleoso Se você não lava Ele começa a coçar loucamente Então Tive que lavar o cabelo Mas pensa no frio Que tá aqui O frio com o vento Tá dando a sensação mais baixa Do que tá fazendo Que é em torno de 5 a 6 graus E é incrível que Eu acho que eu comecei esse vlog Eu tava com roupa de calor Eu tava passando calor E de repente A temperatura mudou Na verdade Não de repente Já foi avisado E aí A gente vê Como que é importante A gente se preparar, né? Eu Quando eu fiquei sabendo Eu falei Ah, gente Vai fazer frio Eu vou lavar o cabelo Esqueci de lavar Vou fazer algumas coisas Consegui fazer o caldo Já a refeição fez a canjica Mas As outras coisas Não tem como Não Não enfrentar, né? O frio Ele faz parte da vida Eu não gosto de frio E Eu só acredito Nas pessoas que gostam do frio Aquelas que realmente Enfrentam o frio, sabe? Porque eu sei que tem Algumas de vocês Que são da região nordeste São da região mais quente Rio de Janeiro E 20 graus Para mim É uma temperatura maravilhosa Mas aqui nem é considerado frio Mas 5 graus 2 graus 3 graus Com vento Sério, gente Tira Ai, meu Deus Eu não sei explicar O frio mexe um pouco Com o meu emocional Eu até mencionei uma vez Que eu gostava muito de Curitiba Só que Sempre que eu vou para Curitiba Eu vou no calor Aí eu falei com uma amiga minha Que Eu já tive vontade De morar por lá, né? E ela falou Elaine, não recomendo Como a sanguínea Como você Que o clima impacta, né? Não recomendo Que você vá para Curitiba Porque eu morei lá E eu fiquei ficando Triste Deprimida E o clima mexeu muito Com o meu emocional E é incrível O quanto o clima Mexe com o meu emocional Porque Além de eu ficar mais encolhida Faço as coisas mais encolhidas Embora eu tenha muita ajuda Do meu marido Eu não devia nem estar reclamando Nossa, Senhor Me perdoe Apesar de eu fazer as coisas encolhidas É... Eu até esqueci O que eu ia falar Ah, sim Ela disse que lá em Curitiba Ela foi ficando mal E tal E eu percebo que o clima Também mexe comigo Eu fico muito Ai, sem ânimo, sabe? Eu acho que esse vlog Nem vai dar uma hora Por conta disso É... É... Culpa totalmente do frio Me tirou o ânimo Até de gravar, gente Ó, Senhor Mas uma coisa Que eu precisava falar É que eu estou muito grata a Deus Que nós conseguimos Entregar chaves Lá na imobiliária Aí já tivemos que pagar Alguns dias Porque, gente É muito burocrático É... A gente já tinha mexido Com imobiliária Mas foi lá em Pebiru Não tinha sido tão... Como é que fala? Burocrático Quanto tá sendo Quanto foi essa agora Graças a Deus deu certo Obrigada pra todo mundo Que orou por nós E eu não consegui mostrar pra vocês Os recebidos nesse vlog Né? Presentinhos da mesa posta Porque chegou lá na Samara E ela não tem previsão De quando vem pra cá Porque tá frio E eu também não tenho previsão De quando vou ver a Samara Né? Porque eu não moro Na mesma cidade que a Samara E pra eu ir até ela Eu gasto muito combustível Sabe? Eu fui de moto lá Entregar a chave da imobiliária Justamente pra não tá... Pra não gastar, né, gente? Porque combustível não tá barato E agora, recentemente O Jefferson fez uma permuta de trabalho De uma pessoa que mexe Com um profissional de... Acho que atividade física Ela é... Nossa, ela tem um monte de formação E ela vai começar a fazer tratamento comigo Por conta do ciático Das costas E... Enfim Pra eu melhorar a minha musculatura E eu fiquei muito feliz O Jefferson que foi atrás disso Eu nunca duvidei Do potencial do meu esposo Eu sabia que ele tinha potencial E eu orei em algum momento Pra que Deus abrisse os olhos dele Pra que ele se enxergasse Como eu vejo, sabe? Eu vejo ele como um homem capaz Um homem forte, alto, bonito, saudável Tanto que vocês viram que Quando nós pegamos a virose E adoecemos aqui em casa Ele foi o único que ficou imune E... Graças a Deus O Jefferson tem conseguido, sabe? Prosperar no trabalho dele Empreendendo E ele é muito inteligente Ele negocia as coisas muito bem Então ele negociou agora Num dos serviços que ele fez Uma churrasqueira Ele também negociou essa permuta Ele cuida do local ali da mulher Em troca ela vai cuidar de mim Ela vai cuidar das minhas costas Ela vai tratar Me tratar fisicamente Vai me ajudar muito isso Porque... Nossa Ai, gente Eu não quero passar por aquela situação De novo que eu passei Como vocês sabem Quando eu fiquei grávida da Yasmin E eu sinto que hoje eu tenho 31 anos Eu não me sinto tão jovem Mas também não me sinto tão velha Assim Eu sinto que o meu corpo tá sentindo, sabe? E que se eu não despertar agora Eu não vou conseguir despertar depois Eu preciso de musculatura Eu preciso dar um jeito No meu corpo Agora Porque senão Nos próximos anos Eu vou começar a ficar Cada vez Menos ativa E eu não quero que isso aconteça, sabe? Então ele fez esse trato Com essa mulher Só que não é todo dia Que eu vou fazer esse tratamento E eu vou compartilhando depois com vocês Pra ver como é que vai ser E é isso Não sai daqui sem deixar seu like Quer marcar uma mentoria Pro vídeo chamada Pra ter ali uma hora comigo? Chama nesse link aqui da descrição Vamos marcar nossa mentoria E eu vou analisar você O seu temperamento As suas reações Os seus padrões Tudo isso Em uma hora ali Quem já fez Puder deixar o depoimento aqui Porque graças a Deus O Senhor tem me permitido Abençoar muitas vidas Através dessa oportunidade Com as mentorias Então O link vai estar aqui embaixo Vamos marcar nossa mentoria E até o próximo vlog Se Deus quiser O meu passado Ficou para trás Estou vivendo O louco de Deus O meu futuro Deus poderá O que passou, passou Agora é minha vez O meu futuro Jesus 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 Tchau, tchau.